Fala galera, eu sou o Leandro Bé, sou baterista da banda Megafone E a gente vai mostrar pra vocês, a gente gravou vários vídeos tutoriais Onde você vai poder acompanhar e poder descobrir o que a gente faz durante as músicas Então tem batera, baixo e guitarra, no final do vídeo aqui você vai poder acompanhar os outros instrumentos Fique tranquilo, não é um vídeo onde talvez você vai assistir esperando um solo Ou a gente mostrando as virtudes e estudos que a gente já teve Mas é realmente pra mostrar o que a gente faz como banda Então pra você ter noção mesmo como que acontece durante os shows do Megafone Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos E também é uma forma de você, a gente quis fazer isso pra vocês Pra vocês se inspirarem a tocarem as nossas músicas nos eventos da igreja, etc Então fica à vontade e pode acompanhar todos os vídeos que a gente vai lançar a partir de agora Assista agora a música O Amor Venceu, que é o título do nosso CD O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music O nosso quarto álbum que foi lançado pela Sony Music Se inscreva no canal Se inscreva no canal